Amém A Jesus, meu Senhor, pode Porque nele tem a chame do que eu vi Quem é, aceita já A Deus, porque Ele está Nos deram a te esperar O Senhor, pois Ele é o caminho Que nos leva para o céu Que nos leva para o céu Acrediti que o homem não recebeu Para sofrer Os filhos de Deus Vão viver nos céus Com meu Jesus Vão viver nos céus Pois Ele está sempre estará Com nós Oh, irmão, venha beijar A Jesus, meu Senhor Porque nele tem a chame do que eu vi Quem é, aceita já A Deus, porque Ele está Nos deram a te esperar Um, uh, 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 uh Ele é, uh, 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 uh Uh, 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 uh Quem é, aceita já O nosso Nos céus, onde não há mais glores, de aflição, Jesus virá, onde irá nos buscar e vivemos nos céus, como meu Senhor. Nos céus, onde não há mais glores, de aflição, Jesus virá, onde irá nos buscar e vivemos nos céus, Jesus virá, onde irá nos buscar e vivemos nos céus, como meu Senhor. Nos céus, onde irá nos buscar e vivemos nos céus, Jesus virá, onde irá nos buscar e vivemos nos céus, como meu Senhor. Nos céus, onde irá nos buscar e vivemos nos céus, Jesus virá, onde irá nos buscar e vivemos nos céus. Obrigado.